Nós temos uma resposta do ministro Zyvenger também tocando esse assunto aqui, e nós perguntamos por escrito, como membro do parlamento, como fracção de EMEA, nós mandamos aqui para o ministro Zyvenger, por este dia de Aue, nós não podemos fazer uma resposta, o que nós temos uma declaração do diretor de Dewey, confirmando que com 90 tons de asfalto a usar, segundo o ministro, a pedir para a direita um tique aqui e um tique aqui, um tique aqui e um tique aqui, o resultado de 90 tons de asfalto. Agora, Kiko, o que você quer dizer aqui? E agora sim, o que você quer fazer asfalto para guardar o bairro, ou vai ter outro caminho com ele? Não, não tem uma questão de uma questão de uma outra, a essência é que você não pode usar um fundo público para um bom evento de partido político, porque o que você quer fazer com outra atividade do Partido AVP, em vez de ter um área atrope para o outro, a atrope é o uso de asfalto usando o pretexto que o caminho está de necessidade, a área está de necessidade, e essa é a essência conosco a Tresdilante, e nós não há contexto de que o ministro Zyvenger ainda está procurando. A liberdade do Partido Político para governar países que fazem uso de equipos ou materiales de governo, e você pode, por exemplo, ter uma meta, ou ter uma meta, ou ter uma meta, ou ter uma outra questão que está aproveitando esse uso de parte de fundo do governo de Arubia. Agora, na final... Mas, a gente não está vivo no passado, no âmbito do futuro. Quando a gente está aqui, essa é a essência que quando a gente está aqui, qualquer partido que assumiu a responsabilidade, não pode usar o uso de coisas públicas para um evento de partido político. Se vai voltar no ano passado, não se vai voltar no ano 86, qual a gente não está interessada para esse âmbito de trabalho adiante? Bom! Eu tenho uma declaração, eu não tenho uma nota de caminho que ela explica que eu vou asfaltar, mas eu tenho uma nota de que eu vou mencionar que a quantidade de 90 dons, eu tenho um par de dias que eu vou usar para a rotonda, mas a ciência está com a liberdade, se é algo necessário, para a diretora e caminhar para aqui com a net e a bierna para o meu evento, a luna para o meu evento, a bolter o mundo de sua cabeça, a pôr na gente, traga o overtime para a raça e carregar o que é possível, se é a liberdade, a minha terceira e a bierna não tem nada contra, mas eu vou dizer para mim, para aqui com a net e a bierna e a luna para o meu dia de rima e bandeira, tu rende para a nota, quanto caminho de acordo será, diz para esse evento aqui possível.